O X de Elon Musk recuou e vai cumprir todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Foi o que me contou em primeira mão o novo advogado apontado para representar a empresa processualmente. Segundo o criminalista Sérgio Rosenthal, os motivos da mudança de postura do X ainda serão esclarecidos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, após a empresa ser novamente formalizada no país. Rosenthal e André Jaqueta enviaram ao ministro na quarta-feira uma petição informando que são os novos advogados do X. Moraes respondeu em decisão que ambos só podem atuar como defensores da empresa após ela instituir um novo representante legal no Brasil e deu 24 horas para os advogados fazerem isso. O X fechou seu escritório no país em agosto numa tentativa de não cumprir ordens de bloqueio de contas por Moraes. Depois disso, o ministro bloqueou o acesso a toda a rede social no Brasil. Rosenthal também me explicou que ele e o Jaqueta não serão os representantes legais e atuarão apenas como advogados nos processos da empresa. Ele me disse que tratativas estão em andamento para tentar definir novo representante legal no prazo de 24 horas ou tão logo possível. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 23 de setembro de 2024, são 10 horas da manhã. Muito bem, a rede X atendeu bovinamente a todas as ordens do ministro Alexandre de Moraes, o que enfureceu a extrema direita. Mesmo assim, o X não voltará ao ar tão cedo. As bravatas de Elon Musk contra o ministro do STF, as ameaças, os deboches, tudo isso virou poeira. Moraes reagiu com determinação e contundência e logo em seguida a volta do X ao ar no Brasil ilegalmente tentou convencer o ministro de que aquilo acontecera sem querer. Alexandre de Moraes não se deixou convencer e mesmo após o X nomear representante ilegal, a rede não voltou ao ar. E a previsão é a de que não voltará ao ar tão cedo. E as razões pelas quais o X continuará bloqueado no Brasil, mesmo cumprindo as ordens da justiça, você saberá agora. Agora, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito bem, o X cumpriu todas as ordens de Moraes, indicou ao STF, novo representante ilegal, está tudo regularizado após, pagou as multas inclusive, né, após o Alexandre de Moraes endurecer o jogo. Acontece que até agora o X ainda não voltou ao ar. Muito bem, o X inclusive explicou que a troca no provedor de rede ocasionou inadvertida volta do sistema no Brasil e previu nova queda do X em breve. Essa foi a explicação que o X deu e, na verdade, o Alexandre de Moraes, como noticiou a imprensa, não se convenceu disso também. O X estava dizendo que colocou a rede no ar sem querer e a Anatel diz que isso é impossível e que o X usou táticas de piratas digitais para colocar a rede no ar no Brasil. Muito bem, o STF não gostou da brincadeira, multou em 5 milhões por dia o X caso voltasse ao ar e o X saiu do ar rapidamente, mas ainda assim não voltou ao ar por decisão de Moraes. E a explicação que tem sido dada é que o Elon Musk cedeu a Moraes, se submeteu às ordens de Moraes para não perder a guerra contra a Amazon. Outros veículos dizem que foi porque recebeu pressão de investidores. Uma analista do jornal inglês The Guardian perguntou em artigo recente se Elon Musk, o homem mais rico do mundo, escolher prever uma guerra civil nos Estados Unidos, como será isso? E se ele escolher contestar um resultado eleitoral? E se ele decidir que a democracia é superestimada? Isso não é ficção, está literalmente a pouco mais de 55 dias de distância. A eleição presidencial americana será no próximo dia 20. Musk, dono do X, ex-Twitter, apoia a candidatura de Donald Trump, que lhe prometeu ser eleito, nomeá-lo para um cargo alto no governo. O Musk não é de rasgar dinheiro, é de acumular. O X obedece a leis que regulam plataformas digitais nos países, na Europa, na China, na Índia e na maior parte do mundo. Mas decidiu desafiar as leis e as ordens da justiça brasileira. Deve ter imaginado que ganharia a parada. Uma vez que perdeu, arregou. Aqui o X não lhe rende tanto dinheiro, mas a Starlink, empresa que explora satélites, poderá render. Como eu tenho dito para você, apareceu a confirmação. A Amazon e a Vril, dona da Operadora Sky Brasil, querem a Amazônia, querem o território brasileiro, que não é coberto pela internet, como poderia ser, porque você tem áreas rurais, você tem a Amazônia, tem muitas áreas no Brasil onde nunca teve internet, e se começar a ter, não vai ser através de instalação de redes de internet em regiões pobres. Regiões que as operadoras não têm interesse de cobrir. Então, aí, o X também pensa nisso. Além disso, os investidores começaram a reclamar do Elon Musk que eles iam perder dinheiro com a briga dele com o Brasil. Muito bem, quem está na mira da Polícia Federal e de Moraes por ter usado o X durante o bloqueio, também vai responder por isso. Os políticos e candidatos, principalmente, vão ser punidos. Temos aí, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, vários deputados, Nicolas Ferreira, vários, que continuaram usando o X via VPN, descumprindo a ordem do Alexandre Moraes, e agora eles vão ter que enfrentar as consequências por isso, e a Polícia Federal está reunindo provas para que eles sejam punidos. O Musk, inclusive, tentou ensaiar uma provocação de Moraes na semana passada, quando o X voltou ao ar, ele falou que era uma magia suficientemente avançada para tentar tripudiar do Moraes. Rapidinho, o X se enfiou debaixo da cama e foi tentar se explicar para Moraes. Aí tentaram ameaçar o Alexandre de Moraes e retirar o visto dele para entrar nos Estados Unidos dele e de outros ministros do STF que tinham avalizado a suspensão do X. Bom, o fato, minha amiga, meu amigo, é que as chances de os Estados Unidos cancelarem o visto do Alexandre de Moraes é zero. Quatro congressistas dos Estados Unidos pediram ao Departamento de Estado que cancelasse o visto do Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF que votaram para suspender o X e a decisão, a iniciativa partiu dessa mulher, dessa deputada Elvira Salazar que mostrou a foto do Alexandre de Moraes numa reunião de uma comissão de uma Câmara nos Estados Unidos sobre direitos humanos. Ela tentou avançar sobre o Alexandre de Moraes e não conseguiu. Fontes graduadas do Itamaraty e do Palácio Planalto consideram remotas as chances de o Departamento de Estado no governo Joe Biden cancelar vistos e ministros do Supremo. Seria uma agressão no Brasil fora do comum. E se o Donald Trump ganhar, integrantes da diplomacia brasileira do Planalto, contudo, não demonstram a mesma certeza caso o Donald Trump vença as eleições para a Casa Branca. Mas vamos em frente. Com novos prazos, o Moraes só vai decidir o futuro do X no Brasil no fim desta semana. O ministro do STF só vai reavaliar no fim de semana a possibilidade de o X voltar a operar no Brasil. Isso porque no sábado, o Moraes pediu novas informações ao próprio X e órgãos federais. E por que é que o X não vai voltar ao ar antes de terminarem as eleições municipais? Suspensão do X, como a Polícia Federal pretende identificar quem driblou a ordem do Alexandre Moraes, vai verificar um por um e vai punir, sobretudo, deputados e senadores. Mas a razão pela qual o X não vai voltar ao ar por um bom tempo, pelo menos até o fim das eleições municipais, em 31 de outubro, é que há uma certeza no governo do Brasil e também no poder judiciário, no STF, na cúpula do poder judiciário brasileiro, que o X está a serviço de grupos de extrema direita para interferir na política no Brasil. O Musk, ele está se submetendo, uma das outras razões, entre as muitas aventadas, para o Elon Musk baixar a bola dele, é que ele quer devolver à extrema direita o X durante as eleições municipais no Brasil. Mas é muito difícil que ele consiga. O Alexandre Moraes afirma que o X representa gravíssimos riscos às eleições municipais. Segundo o ministro, ao colocar-se à margem da lei brasileira, empresa demonstra intuito de manter e permitir instrumentalização das redes sociais para vencer as eleições. inclusive foi dito pelo X já que a extrema direita tem naquela rede possibilidades que as outras redes sociais negam. Então, antes das eleições, pode esquecer o X. Se você for bolsonarista, se você for de direita, já era, meu amigo. Se você for de esquerda, comemore. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.